Eu quero ter você, você é a pessoa que eu quero viver Eu sou o que te ver O fim da pirâmina, o teu giro e o teu céu É sensório e amor, você não vai parar O fim da pirâmina, o teu giro e o teu guia O fim da pirâmina, o teu guia pro meu pai O teu furo no dedo, tem uma carinha que vai passar É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade, é verdade, é verdade Eu quero ver você, você é a pessoa que eu quero viver Com a dona da presa Eu quero ver Com a dona, quando não vai Com a dona da presa 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 A CIDADE NO BRASIL